e aí 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 aí pai ó segundo de hoje segundo bate muito que fica 28 do 2 2001 vai para da olhinha o solta quando solta fez a da olhinha fofão juvan olha onde é que tá ali e quando pega assim aí é de milho parceiro ó fresco aí João Paulo não filho de rapariga ó pronto aí galera show o alô aí para toda a galera aí do grupo aí ó só resenha topada Cleitão Lucas André fofão Marcelinho juvan toda a galera aí da resenha aí vem nem beber meu parceiro velho de guerra deu certo até que fio vinho e aí no